Olá, Ritinha! Olá, boa tarde! Olá, Sara! Olá, Suzana! Estão aí todos a chegar. Bem, enquanto espero que vocês cheguem, vou vos mostrar aqui. Deixem-me lá virar isto. Aqui o meu mural das ilustrações. Eu vou rodando de vez em quando, que era para não serem sempre as mesmas, mas estas daqui são algumas das que eu gosto mais. Então... Vamos lá voltar aqui. Eu hoje fiquei de fazer, já há uns tempos fiquei de fazer os pássaros em Aguarela. Nós depois pegámos ali no 25 de Abril e fizemos a andorinha, lembram-se? Então eu hoje vou outra vez pegar no tema dos pássaros. Até porque tenho um patrono, que é a Ana Catarina, que me pediu esse tema. Então nós hoje vamos pegar a série nos pássaros. O que é que eu fiz? Eu fui procurar uns passarinhos bem bonitos para nós pintarmos. E eu tenho aqui a fulosa, que é esta primeira. Vai ser a primeira experiência porque é mais simples deles todos. Depois vamos avançar para o pisco de peito ruivo, que é talvez o pássaro que eu mais gosto. É muito bonito. Agora esta imagem está um bocadinho escurinha, mas ele está numa posição muito bonita. E depois pegámos aqui na carriça. Isto se tivermos tempo, claro. Vamos lá tentar. E depois por fim escolhi aqui o chapim azul. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Eu vou começar... Vou pôr aqui o meu telefone bem a jeito. Eu não sei se vocês estão preparados. Eu nem sequer pensei em fazer um aquecimento hoje. Acho que vamos avançar já aqui para o trabalho. Vou ter que baixar aqui um bocadinho a minha câmera. O que é que vocês me dizem? Querem fazer um aquecimento ou podemos avançar para... Para os passarinhos. Eu tenho quatro folhas. Vou usar já agora para vos contextualizar. Estas da Aquarelle. As XL da Canson. São assim aquele bloquinho básico que funciona sempre. E as minhas agora são as Mission Gold, como sabem. Tenho para aqui umas Van Gogh pelo meio, mas são pouquinhas. Dividi isto em quatro folhinhas diferentes, que é para tornar assim a coisa um bocadinho mais fácil. Avançamos, não é Sarah? Eu também acho que sim. Já estamos todos muito preparados. Já precisamos de aquecimento. Isto no início era sempre preciso um aquecimentozinho, mas vocês já estão a ficar mais à vontade com o material. Então, vou usar aqui alguns Van Gogh, alguns pincéis da Van Gogh e este aqui pequenino da Windsor. E peguem já num lápis também, que é para desenharmos o passarinho. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer melhor? Vamos desenhá-lo. E neste caso, eu estava aqui antes do workshop começar, eu estava aqui a pensar qual era a melhor forma de resolver cada um deles. Ou seja, quando nós temos um animal ou outra coisa para desenhar, eu penso sempre qual é a forma mais eficaz de eu rapidamente conseguir pintar este pássaro. Neste caso, ele é bastante simples. Nós vamos começar por lhe dar um tom muito clarinho por todo, que corresponde a este tom aqui de baixo, que é o mais claro. É um amarelo muito clarinho. Podem usar um amarelo esverdeado, que ela na verdade é um amarelo esverdeado. Olá, Andrea. Depois, vamos dar-lhe uma camadinha um bocadinho mais escura, que é este amarelo forte que está aqui. E vamos cobrir daqui para cima. E depois damos uma ainda mais escura, que é para dar aqui esta castanhada, este beijo aqui de cima. E só no final, quando esta mancha toda estiver pronta, é que vamos dar os detalhes das asas. Ou seja, vamos fazer uma espécie de degradê com três cores. O claro, o amarelo mais escuro e estas manchinhas aqui mais escuras ainda, está bem? Pronto. Portanto, vamos começar primeiro com este para não baralhar e depois resolvemos os outros de outra forma. Pronto, eu acho que vocês conseguem ver bem os... Olá, Regina. Os materiais estão aqui. Os meus pincéis, como eu já tinha dito, são os Van Gogh. Não sei se estava aí alguém a perguntar quais eram os pincéis que eu ia usar. São estes da Van Gogh, são os normais. Alguns até já estão a ficar estragadinhos, mas pronto. E vamos começar então. O animalzinho, ela tem um formato assim muito riquinho. Eu vou fazer, vou virar para mim que é para não... Depois deixo-vos... Ela quase que parece um triângulo, não é? Se nós tentarmos encontrar uma forma geométrica para esta filosa, ela é quase um triângulo na sua essência e depois é que começa a ficar assim mais arredondada aqui nos cantos. Uma cabecinha bem pequenina. Atenção que eu faço muitos riscos, mas depois apago para corrigir. Só para tentar encontrar aqui a forma do bichinho. E aqui o bico é bastante aguçado e fininho. E o olho encontra-se mais ou menos aqui. Pois ela tem aqui esta... Pronto, depois à medida que vão definindo a forma começam a dar-lhe mais... A dar mais definição. Pronto. Agora as asas encontram-se mais ou menos assim aqui. Pronto. É isto. Agora as patinhas delas estão bastante encolhidas, que ela tem aqui um ramo de árvore em baixo. Estão bastante escondidinhas. E vou fazer então o tal raminho que fica sempre giro para contextualizar. Eu não gosto de as pôr assim a nadar. Pronto. O olhinho vai ser todo preto. Ainda não está bem. Ok. Vamos então. Eu espero que vocês já tenham desenhado. Como é que eu faço? Eu desenho, mas depois vou apagar no fim. Mas não é apagar, é com a borracha de miolo do pão. Vou só passar assim aqui por cima, para ficar com um desenho muito levezinho. Eu vou fazer uma coisa. Vou-vos mostrar aqui a filosa para vocês poderem desenhar melhor. Está bem? É que às vezes estar a copiar do... Estar a copiar de um desenho já não é muito acertado. Portanto, vejam a imagem que eu tinha escolhido. Para vocês poderem desenhar. Olá, Ana. Já vou passar aqui para o meu. Pronto. Ok. Vamos então começar a pintar. Vamos lá então, pelo amarelo mais clarinho. Eu vou tentar pôr isto aqui assim, a jeito que vocês verem o amarelo que eu estou a fazer. Estou a pegar um amarelo clarinho que tenho aqui. Que é o suficiente, porque ela é tão clarinha em baixo, basta vocês fazerem um amarelo muito claro. Espero que estejam... Consigam ver. Eu vou aproximar um bocadinho, assim. E vou-lhe dar o amarelo claro por todo. Não faz mal nenhum, porque isto é a mesma coisa que estarmos a molhar o papel previamente. Uma vez que nós estamos a fazer um degradê de vários tons, o que eu estou a fazer é utilizar o primeiro tom. Em vez de estar a molhar todo com água, já estou a utilizar o primeiro tom para fazer essa... Para fazer essa primeira camada. E agora, já de seguidinha, vou pegar num amarelo um bocadinho mais escuro. Ou num tom um bocadinho mais... O que é que eu faço? Lembram-se daquilo dos degradês que nós fazíamos no início? Juntem mais tinta, juntam mais tinta à medida que querem mais saturado. Então pronto. Vou pegar um bocadinho mais de amarelo. E vou-lhe dar então aqui na zona dos olhos. E aqui nas asas. Deixando então esta parte de baixo. Com o amarelo claro. Podem pintar tudo o que está acima, ok? E agora vou pegar neste... Num castanho. Vou pôr assim para vocês verem a... Vou misturar ao meu amarelo este castanho muito clarinho. E vou-lhe dar uma pinta de azul marinho. Para tornar uma cor um bocadinho menos saturada. Ficar assim um bocadinho mais acinzentado. E vou... Aqui. Não é suposto estes passos ficarem hiper realistas. É só para vocês perceberem como é que resolveríamos o problema. Até porque eu quero dar-lhes um ar bem fofinho no final. Este castanho então vai só servir para... Dar aqui na zona das asas. Enquanto isso... Vou dar um bocadinho de azul escuro. O que é que eu faço? Ponho aqui um bocadinho de azul escuro. Azul marinho. Aqui de lado. Que eu quero dar a sombra lá em baixo. Vou desfazer mesmo muito o azul. Quero que ele fique mesmo muito clarinho tipo cinza. E vou dar aqui já... Nesta parte de baixo. Muito levezinho. O azul vou misturá-lo aqui com este amarelo muito claro que eu tinha. Vou pôr aqui também nas asas um bocadinho. Nesta zona aqui eu sei que vai ser mais escura. Junto um bocado mais de castanho. Portanto, no fundo isto foi um degradê de três cores. O amarelo mais claro. O amarelo e o castanho. E como de costume, vocês já estão andando muito rápido e vocês já estão super atrasados, não? Estou aqui cheia de velocidade. Mas é mesmo para tentarem perceber que o trabalho tem que ser rápido. em aguarela não podemos também estar a perder muito tempo, senão depois a imagem seca vocês não conseguem misturar as cores. Eu não sei se alguém já fez perguntas lá para cima. Mas pronto. Eu espero aqui um bocadinho para vocês... A imagem está desfocada? Como é que pode estar desfocada? Acho que está mais focada que pode estar, Patrícia. Está, está focada. Não consigo melhor. Ok. Enquanto esta parte está a secar, e porque nós temos que ter muita paciência, vamos já pintar aqui o tronco. Ora, peguem num castanhinho. Um castanho claro. Podem juntar-lhe um bocadinho de amarelo ocre. Também para dar um tom mais bege. E podem dar então uma primeira camada. O que é que eu gosto de fazer aqui? Dar vários tons, em vez de pintar todo igual. Numas partes juntar um bocadinho mais de água. E ele ficar assim já com algumas diferenças. Azul escuro. Outra vez. Azul marinho. Vou misturar aqui. Para lhe dar este tom um bocadinho mais acinzentado em algumas partes. E vou já pintar as patinhas do pássaro. Eu vou escolher esta aqui, que é da Van Gogh, mas é muito fininho. E vou então também buscar esta cor, quase a cor do tronco. Aquelas... As patas são praticamente a mesma cor. E o azul. Outra vez o azul marinho. Eu estou sempre a trabalhar com o azul marinho, porque é uma cor que tira a saturação das cores muito vivas. Vocês têm, por exemplo, um castanho. Se não querem que ele fique aquele castanho muito artificial. Quase castanho chocolate. Juntei-lhe um bocadinho de azul escuro. Foi o que eu fiz aqui nesta sombra, estão a ver. E ela já fica um amarelo mais acinzentado. Já está praticamente seca aqui a parte de cima. Eu vou pegar aqui num pincel que tem a ponta fininha. E vou começar a dar-lhe os detalhes nas asas. Eu, se calhar, volto a fazer isto. Para vocês verem as misturas que faço com a paleta. Mas depois assim perdem o pássaro, não é? Pois é. Não podemos ter o... Não podemos ter melhor dos dois mundos. Então, vou fazer já o bico. E vou, então, começar a dar-lhe o castanho. Aqui nas asas. Não se esqueçam que agora podem limpar o pincel em água. E desfazer aqui a cor com esta que estava por baixo. Ele tem aqui uma manchinha que parece uma gola entre o peito e a cabeça. Aqui nos olhos também podemos começar a trabalhar algumas manchas. Mas eu quero mantê-la bem simples. Quase que só com estas três... Com estas três cores. Eu vou pegar no azul marinho outra vez. E vou-lhe dar aqui mais força nestas... Nestas pontas das asas. Não estranhem mesmo porque vão ver que faz bastante diferença o azul marinho. E não dá aquele tom artificial de normalmente que nós temos nos castanhos e nos amarelos. Pachica tudo assim muito... Olá Elsa! Pronto. Vou mais um bocadinho aqui abaixo reforçar um pouco aqui a sombra. Mas aqui já estou a fazer estes tracinhos. Só para reforçar a forma das penas. Isto só se faz no final depois de estar seco, não é? Que é para vocês conseguirem... Para se conseguir ver isto. Senão ele ia se desfazer na cor que estava por baixo. E aqui em cima nas penas. Eu também quero fazer isto mas esta parte ainda está molhada. Por isso vou pegar o meu pincel fininho. Vou já pintar o olho. Vou pegar no preto. Deve ser as únicas vezes que eu uso preto. E vou então... Não se esqueçam, quem não tiver a caneta de gel deixo uma bolinha por pintar no olho. Agora vou pegar ainda neste pincel. Com este pincel fininho. E vou-lhe dar uma manchinha aqui à volta. Isto agora sou eu a tentar aprimorar um bocadinho mais. Aqui também nesta zona. Isto vai dar um bocadinho mais de volume. Acentuar a volumetria do pássaro. Porque nós estamos-lhe a dar sombra e volume ao criar estas... Estas manchas. Aqui até o bico também tem. E a tal linha. Parece um colar aqui. Também podemos tentar reforçar. Tudo muito clarinho. Com muita água. Pronto. Vou voltar aqui ao bico. Vou pintar um bocadinho mais... De forma mais carregada. Para se ver melhor. Pronto. Vou às patinhas também. A cor usei no bico. Foi o castanho... Foi um castanho. É um castanho. Neste caso até estou-lhe a juntar um borde de siena. Que é aquele castanho mais avermelhado. Só para se destacar um bocadinho deste tom menos saturado. Não é? Podem dar-lhe um castanho normal. Agora aqui nas patinhas também. Vou reforçar aqui onde... Onde é que elas andam. Azul escuro. Outra vez. Para este castanho. Só para criar aqui nesta zona de cima mais sombra. Elas aqui em cima estão praticamente... Completamente escuras. Não é? Por causa daqui do... Da sombra do... Da parte de baixo. Do pássaro. E portanto... Castanho e azul marinho. Criam assim aqui uma zona bem escura. E agora desfazem. Só para acentuar aqui a sombra. Onde é que também há sombra? Ainda não desenhamos. É aqui debaixo da asa. Vou pegar no azul marinho só. E vou-lhe dar aqui uma mancha. Pronto. E acho que podemos... Agora aguardar. Vou fazer... Aqui no tronco se calhar... Se calhar vou-lhe dar aqui mais uma manchinha. Com castanho normal e azul marinho. Vou misturar até a cor que tinha aqui na paleta. Vocês até estão a ver. Até conseguem ver daí. E... Vou-lhe dar assim aqui uma mancha. Só para acentuar... Também a... A volumetria. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer a sombra nesta parte do meio. Ok? Em vez de fazer nos cantos. Como se a luz viesse do lado de lá, não é? E esta zona aqui central está então em sombra. Pronto. Tenho mais ou menos o detalhe que queria ter. Banda sonora muito boa cá em casa sempre. Para variar. Estou virada para a rua de Santa Catarina. Portanto este movimento é constante ao longo do dia. Onde é que eu ia? Esta zona aqui já está seca. Eu queria lhe dar um bocadinho de nada. Mais detalhe nas asas. O que é que eu vou fazer? Vou pegar no castanho. Outra vez. Um bocadinho mais forte. E o azul marinho também. Para lhe dar um bocadinho mais... Vocês se conseguem ver aqui o tom. E agora vou definir aqui as asas do... da fulosa. E ele ficou mais realista do que aquilo que eu... que eu estava a prever no início. Eu não sei se hoje foi tudo para a praia. Estão 45 pessoas. Normalmente costumam estar mais. ou vocês não estão... Vocês não. Vocês até estão desse lado. Ou o pessoal não estava muito interessado nos pássaros. Ou então foi tudo passear. Mas não faz mal. Ficam os resistentes. Agora... O que é que nós podemos fazer mais? Acho que já podemos... Quem tiver aquela canetinha de gel... Eu vou-lhe dar aqui um toque. Embaixo do olho. Realça aqui a forma. E quem quiser faz aqui a bolinha do olho. do olho. E agora vou pegar o meu lápis. Do... Vocês já sabem. Vou pegar neste viarco. 2B. E vou então reforçar aqui... Este contorno. Já dá-lhe assim... Uma texturinha de penas. Ou seja... Não faço uma linha reta. São assim... Como se fossem uns pelinhos. Só para reforçar aqui a forma do... Do nosso amigo. E aqui nas asas também. Mesma coisa. Aqui também. Aqui embaixo. Agora podem acentuar um bocadinho... Estes... Esta textura das penas. Também. E pronto. Agora aqui... As patinhas. E o nosso tronco. Dar aqui alguma textura. Ao tronco. Obrigada. Vocês estão a escrever coisas. Pronto. Então. Obrigada. Então. O final ficou fofo. Eu às vezes começo a fazer. E se não tenho aquela intenção de... Ou seja... Hoje. Como estamos aqui. Estou a fazer um exercício. Muitas vezes acaba por mim a fazer a coisa mais realista do que aquilo que eu queria. Mas... Mas pronto. Vou afastar para vocês verem assim melhor. O lápis é um realce que... Dá. Rita. Não tenhas dúvidas. Eu já experimentei outros lápis 2B. Opa. Já usei Faber Castle. Já usei... Até este Aviarco. Que é 2B. Este chama-se Technograph. É um lápis bastante mais técnico. Este aqui é Water Soluble. E este de facto tem uma diferença muito grande. Vocês veem pelo tamanho da mina. A mina é gigante. É super grossa. Tenho este. E tenho este. Este aqui que ainda é mais escuro que é o 6B. Este está bastante mais rumbudo. Mas pá. São incríveis. Eu gosto muito destes lápis. Acho que não há... Para este... Para o meu trabalho. E para este tipo de contorno. Que é o que eu gosto depois de dar no final. Sim. Que ao fim de 10 anos. Praticamente. Fim de 10 anos não. Mas eu comecei a trabalhar em ilustração em 2015. Ao fim de 5 ou 6 anos. A fazer isto. Comecei finalmente a encontrar um estilo para o meu trabalho. Vocês não me fazem ideia das cambalhotas que eu dei. Para chegar a um porto seguro. Nem sei se é seguro. Mas pronto. Estou sempre a mudar. Mas sim. Estes lápis aguardeláveis fazem muita diferença. Temos aqui a nossa filosa. Que é muito fofinha. E é muito pequenina. E agora vamos fazer o pisco. O pisco do peito ruivo. Que é assim. Um must have. Em todo lado. Vocês vão adorar. Acho eu. E vão ficar com o vosso desenho muito bonito. Eu vou começar por desenhá-lo. Lá está. Para desenhar pode-se pegar aqui num lápis mais. Não precisam de pegar neste grosso. Pode ser um lápis bem mais mole. Menos mole aliás. Pode ser um B. Um 2B. Ou até um HB. Vá. E agora vamos fazer então aqui o formato do nosso pisco. O pisco praticamente é uma bolinha. Sinceramente. Estou aqui a olhar para ele. Ele é uma bolinha. Depois definimos um bocadinho mais aqui a cabeça. Eu não sei se vocês conseguem ver. Assim. Definimos aqui a cabeça. Definimos aqui o corpinho. Eu gosto muito dos piscos. Porque eles dão-se na neve. E depois ficam assim com o pelo todo iriçado. E tem assim o mazinho aqui. Assim um bocado triangular. Pelo formato. Assim. E aqui temos o rabinho. A cauda. Do pisco. Ok. Muito importante é encontrarem a proporção correta entre o bico e o olho. E exatamente o sítio onde ele está. Que é para o pisco parecer um pisco. E aqui o desenho tem muita importância. Porque às vezes a gente faz e depois diz assim. É qualquer coisa de errado neste pisco. Por exemplo agora. Estou a colocar o olho num sítio errado. E depois não. Se não fizermos com as proporções corretas. Há ali qualquer coisa que começa a falhar. O bico está praticamente no mesmo alinhamento do olho. Tenho um bico pequenino. Tenho um bico pequenino. E o olho também é pequenino. Acho que está mais ou menos. Agora o que é que eu vou fazer. Eu vou já definir a minha área a cor de laranja. Só para eu perceber antes de começar a pintar. Isto acaba por ser importante. Que é para vocês depois não pintarem a mais. Áreas a mais. E então. Pronto. Pronto. Faltam aqui as patinhas. E aqui tinha um bocado de neve na imagem. E aqui um bocadinho de tronco. Pronto. Pronto. Ok. Vou então. Apagar. Ai. Esperem lá então. Já vi aqui muita coisa escrita. É de carvão. Ana. Não sei o que é que tu. Estavas a falar. Mas os lápis são de grafite. Não há nada a carvão aqui. Ups. Deixem-me ver os vossos comentários. Enquanto vocês desenham. Eu vou deixar aqui o pisco. Muito trabalhoso encontrarmos o nosso traço. É verdade Rita. É mesmo muito trabalhoso. E acho que nunca. Nunca. Nunca chegámos a um. A algo concreto. Não é. Vamos tendo fases. Eu pelo menos já tive muitas fases. Mas agora finalmente sinto que. Já amadureci nesse aspecto. Do trabalho. E. E sinto-me bastante bem a fazer o que estou a fazer. A Isabel. Claro que sim. Rosa e chocolate. Tens aí o teu pisco nos teus bordados. Que é tão bonito. Ora. A cauda não se vê toda. Pode mexer a folha. Sim. A cauda é pequenina. Não se preocupem. Com estes pormenores. Eu vou afastar um bocadinho. Podemos ver a foto. Claro que sim. Vejam lá. Ele é bastante redondinho. Agora posso pôr aqui o meu desenho ao lado. Para perceber. Se está mais ou menos. E está. Acho que sim. Ele é bastante redondinho. Portanto. É o que eu digo. No início. Façam sempre um exercício. De criar geometrias. Não é. Nós temos. A bolinha. Depois. Aqui. Sabemos que há aqui uma saliência. Não é. Que sai deste formato mais oval. Mais circular. Tem a asa. Que é quase um triângulo. Aqui assim. E tem depois o rabinho. Depois podem ir por proporções. Não é. A asa. É praticamente o mesmo que o tamanho do pisco. E a cauda. Não é o mesmo. Mas é quase. E vejam que o olho está na direção do bico. O bico está na direção do olho. Ok. Aqui assim. Uma linha reta. Os outros dos pormenores do primeiro pássaro. Na Ana. Os outros também são grafite. São o lápis de aviarco da arte grave. Aquele que eu uso sempre. Este aqui. Ora bem. Vamos então pintar o pisco. Não sei se vocês já o desenharam. Eu posso guardar mais um bocadinho. Eu vou começar. Vou começar então. Está bem? Vamos lá. Deixem-me chegar isto mais para mim. Ok. Para lá então. O que é que falta? Falta limpar aqui um bocadinho. A imagem. Só o suficiente para não ficar demasiado marcado. Porque agora ela comeu um material transparente. Depois nota-se demasiado gostava. Não faz mal Bárbara. Piscos obesos e piscos rechonchutos funcionam sempre. Ele vai ficar super fofo. Acredita. Não há problema nenhum. Então. O que é que eu vou fazer aqui? Neste eu vou-vos sugerir que molhem primeiro o pisco por todo com água. Porque nós temos aqui vários tons. E então assim trabalhamos de forma menos estressante. Se já estiver molhado. Porque vocês vão ver que a mistura vai ser bastante mais simples de fazer. Molhem o passarinho. Não passem por fora das linhas. E piscos rechonchutos. Não se preocupem que não há problema. O que é que eu vou fazer? Vou já pegar no laranja. E vou já dar-lhe aqui. Acho que o meu laranja está muito laranja. Vou-lhe dar assim um tom um bocadinho mais avermelhado. E o que é que eu vou fazer? Vou misturar aqui para baixo. Tentar preencher o peitinho dele. Estando o papel molhado. É sempre fácil de trabalhar. O que é que eu vou fazer agora? Azul marinho. Outra vez. E vou até pegar. Vejam lá. Na cor que estava do outro passarinho. São tudo cores naturais. E venho aqui buscar este tipo de cinzento. Ou seja, eu peguei no bege que tinha do outro pássaro. E misturei o azul escuro. Vou usar este cor, este cinzento, para fazer esta transição entre o laranja e o castanho. Porque ele é cinza, aqui no meio, um cinza azulado. E depois tem o castanho lá em cima. Mais um bocadinho de azul. Eu gosto de reforçar estes tons. Misturar um bocadinho melhor. Mas muito rapidamente. Não se tenham demasiado tempo na mesma coisa. Então vou pegar aqui no castanho que já tinha também do outro pássaro. Vou juntar-lhe um bocadinho mais de castanho. Para ficar um bocadinho mais forte. E vou... O azul também. Não se esqueçam. Para não ficar o castanho muito... saturado. E vou dar então... Aqui. O resto da cor. E temos então também aqui um degradê com três cores. Sendo que estas duas aqui têm que se misturar melhor. Ele ficou aqui com uma malota o meu. O poça. Sabem o que é que eu vou fazer? Quando meto demasiado a aguarela num sítio que não quero. Eu venho com a água tentar limpar. E ele assim vai disfarçar. Estão a ver? E vou com um pano também limpar. Pronto. Eu não quero que ele seja tão... Vou tentar aqui corrigir. Este bocadinho. Pronto. Olá Alexandra. Ora vamos lá então. Continuando. Vou pegar aqui mais um bocadinho de laranja. Só fazer aqui umas correções. Eu estou com a minha cámara. Com a minha cámara quase em cima dos olhos. Tenho que estar numa posição muito estranha para pintar. Mas é para assegurar que vocês veem tudo. O castanhinho vou-lhe reforçar aqui em cima na cabeça. Mais um bocado de castanho. Vou dar aqui um tom um bocadinho mais escuro. aqui nas asas também. Depois este praticamente só vamos pegar com um lápis. Não vou detalhar muito mais com a aguarela. Pronto. Pronto. Vou deixar secar. Não vou já fazer o bico. Porquê? Porque esta parte está molhada. E que se eu vier aqui fazer a linha do bico. Vou já pôr castanho neste cor de laranja bonito que está aqui. Portanto. Deixem estar. Sossegadinho. A secar. E vamos então pegar nas patinhas. As patas dele são assim um castanho clarinho. Vou usar o siena. Podem usar um ocre. Mas é um castanho também assim alaranjado. E vou já também. Ah. Falta aqui as. Aqui vê-se as garras daqui desta parte. E vou já dar então aqui um castanho escuro neste tronco que é quase negro. Portanto. Lá está. Querem um castanho muito escuro. Peguem no castanho. Juntem-lhe com o azul marinho. Não tenham medo de mostrar o azul marinho. E vão conseguir assim este tom acinzentado. Mas bem mais natural do que se fossem pegar num preto. Porque têm nuances aqui no meio. Não é? Se depois repararem. Conseguem ver castanhos. Conseguem ver azuis. Quando colocamos o preto. O que é que a gente vê? Vê preto. Vê cinzentos escuros. Cinzentos claros. Mas estamos aqui numa. Numa paleta muito monocromática. E aqui. Vêm sempre aqui umas nuances de azul marinho. Umas nuances de castanho. Fica bem mais bonito. Aqui com um jeitinho. Para não. Passar por cima das patinhas. E aqui esta parte que é a neve. Vou pegar no azul escuro. E vocês pensam. Ah não é muito. Muito azul escuro usa. Pois uso. Ou um azul indigo. Para fazer a sombra da neve. Aqui em baixo. Só. Porque esta parte aqui está em luz. Pronto. Agora. Bem vocês estão muito caladinhos. Eu acho que estão todos concentrados. Ah já temos cinquenta e três pessoas. Sim senhor. Isto afinal não estamos a descer. Estamos a subir. Se calhar estavam todos a ver o workshop do Almar. Não sei. Digo eu. Eu já o ponho este aqui afastado. Às quatro horas. Que é para vocês poderem fazer os dois. Se quiserem. Ora bem. Vamos ao bico do pisco. Eu vou usar aquele castaninho que usei aqui. Com muito cuidado. De certeza que o vosso também ainda está molhado. Por isso praticamente não juntem à cor. Tenham muito cuidadinho se não estragam. E vou só dar assim um bocadinho para dentro. Falta pintar o olho. Que também vai aguardar um bocadinho. Vou-lhe dar já um bocadinho de sombra nas patas. O azul escuro aqui em cima. E o que é que eu posso fazer também aqui. Se tiverem a vossa caneta de gel. Olá Ana. Olá Ana não. Olá Mariana. Vocês dizem. Olá Ana. E eu leio a legenda. Olá Ana. Pronto. Com a caneta podem dar aqui uns toquezinhos. Que já parece neve. Mas já dá aqui esta... Reforça aqui a situação da neve. Estas canetinhas são muito práticas para este tipo de trabalhos. Porque na água ela é sempre difícil deixar brancos. Estou aqui a reforçar a sombra na parte de cima das patinhas. E agora... Estou mesmo tentada. Vou voltar a pegar aqui no azul escuro. E no castanho. Assim, mas de forma muito clarinha. Só para dar aqui um bocadinho mais de sombra. Porque ele está iluminado. Ora vejam lá. Eu vou-vos mostrar. Ele está iluminado aqui, não é? Aqui em baixo. E aqui no meio. Conseguimos ver aqui esta sombra, não é? Se vocês repararem quase que se me encerrarem os olhos. Conseguem ver uma área mais clara de todas as cores à volta. E depois aqui um núcleo mais escuro. O que quer dizer que a luz está-lhe a dar de lá para cá. Ou seja, esta zona aqui central está em sombra. Ele não está a receber com a luz de frente. Está a receber a luz de trás. Então... Ui! Não quero terminar direto nenhum. Ah! 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 Obrigada, Isabel. Não estava a ver os vossos comentários. Então. Pronto. Era isso que eu estava a dizer. Então vamos fazer só isso. Que é reforçar esta zona aqui do centro. Não faz mal se passarem por cima de laranja. Porque isto no fundo é uma sombra que nós estamos a criar aqui. E só vou deixar. É esta aurela branca. A branca não. Sem esta mecha. Não é? Que é só para reforçar a sombra. A sombra própria do pássaro. E aquela parte que está mais escura. Pronto. As asinhas. Isto já secou. Vou dar-lhe aqui um toque. Este castanho escuro que eu tinha. Eu venho aqui. E vou definir. Ele tem umas asas que parecem linhas retas aqui nesta parte. Portanto fazem estas linhas. E agora. Atenção que vocês estão sempre a usar os tons que já tinham feito. Eu sei que isto ainda está molhado. Mas não faz mal nenhum. Estou só a tentar definir um bocadinho mais. Esta aqui. Ela está desfocada. Mas eu vou. Dar-lhe aqui um bocado mais escuro na ponta. Depois vou reforçar aqui com as linhas a lápis. Algumas partes. Até porque depois como isto aqui está por pintar. Está por secar. Não vale a pena estar a insistir muito. Vou voltar aqui ao biquinho. E agora sim vou pintar o olho. Muita atençãozinha para não fazerem asneira. Esta parte é difícil. Tem que estar aqui com. Muito cuidadinho. Senão o olho. Ele é mais ou menos redondo. Vou deixar a tal bolinha. Ok. Vou levar o bico um bocadinho mais lá dentro. Assim. E agora vou pegar aqui no azul. E vou só dar-lhe um bocadinho mais de sombra. Nesta zona. Temos aqui uma carrinha a fazer manobras. Há sempre aquele. Aquele som agradável. Fundo. E agora estou só com o castanho e com o azul escuro. Estou a estar aqui. A reforçar aqui as sombras. É preciso saber parar também. De vez em quando. Mas. Acho que. Acho que ainda não estou a fazer asneiras. Mas. Pronto. E se vocês quisessem dar-lhe um ar mais realista. Volto a dizer. Volto a dizer. Vocês podem com a. É esperar que isto seque. E ir começando a dar mais camadas ainda. Certo. Eu vou parar aqui. Porque eu vou pegar no meu lápis. E vou. Vou resolver o problema. Ok. Porque não quero que nós. Que isto seja demasiado. Demasiado extenso. Em relação ao realismo da imagem. Mas. Se vocês quiserem. É. Esse é o conselho que eu vos dou. Querem criar algo realista. Deixam secar. E vão agora. Por camadas. Acrescentando detalhes. Certo. Nós temos aqui. As asas do pisco. Vocês depois vão acrescentando estes detalhes. Estas manchinhas de sombra. Mas sempre a esperar que a parte de baixo seque. Ok. Pronto. Que papel é que eu estou a usar? Irina. Estou a usar este. Da Canson. É aquele papelzinho básico que serve sempre para tudo. Nunca me deixa ficar mal. Podia estar a usar outro. Sim. Também tenho ali outros. Mas pronto. Por acaso estou a usar este. Sabem porque é que eu estou a usar este? Até vos explico. Este é um A4. Mas o A4. Isto é daquelas coisas que não tem nada a ver. O A4 seria a medida até aqui. Mas o papel rasga-se por aqui. Ou seja. Ele não fica com a medida certa de um A4. Porque ele tem este picotado. E o que é que eu faço? Tenho encomendas em tamanhos A5. Corto o A5. E depois fico aqui com um pedaço que nunca responde a outro A5. É isto. Portanto é este o aproveitamento. Depois dá para oferecer com a... Estes não são originais. Talvez para os patronos. Mas... Dá para oferecer. Ou assim. Ou então ficar ali na minha gaveta junto com estas ilustrações. Ora bem. Eu agora vou apagar aqui esta coisa que eu tinha aqui. E vou começar então a dar o detalhe com o lápis. O vosso lápis bem aguçadinho. Eu vou aguçar um bocadinho mais o meu. Vou aguçar aqui para cima. Porque estes lápis lá estão. O problema é que eles são muito molhos. Ficam logo com a ponta redonda. Então tenho que estar sempre agressores. Mas pronto. E vou começar então a dar-lhe... Não se esqueçam que estas... Estes tracinhos não têm que ser linhas retas. Que são sempre a imitar também a penugem deles. Não é? E também deem diferentes... Façam diferentes expressões de lápis no papel. Para criarem... Outra expressividade no desenho. Vou então reforçar aqui estas linhas. E vou reforçar estas que depois não fiz porque o papel estava a secar. E aqui sim já posso ter aquele efeito das penas. Sem ter perdido demasiado tempo com a aguarela. Ok. Vamos então... A neve. E o que é que eu vou fazer com a neve? Há uma coisa que eu posso fazer com a neve nesta situação. Que é... Ou eu contorno... Este... Ou então faço aqui uma coisa que até fica diferente dos outros. Que é... Como a neve é branca e eu quero realçar o branco... O que é que eu vou fazer? Vou escurcer o que está... O que não é a neve. Ou seja, a parte de trás. E se eu escurcer a parte de trás... A neve vai parecer mais neve porque está branca. Em relação ao fundo. Eu estou-lhe a dar aquele cinza muito clarinho. Tinha dado nas penas. Estou a aproveitar. E faço então assim aqui uma manchinha. Que depois se vai desfazer aqui em cima. Não tenho necessidade de a levar até lá acima. Mas é só para realçar que ele está sobre um pedacinho de neve. Aqui também. Portanto estas são aquelas decisões que nós tomamos no final. Se calhar isto ficava bem assim. Portanto é o que está a acontecer. Pronto. Quero um bocadinho mais azul. O controlo das cores é sempre muito importante. Claro está. É a diferença entre fazerem um trabalho que vai parecer menos realista. Porque tem cores muito artificiais. E um trabalho com cores mais naturais. Pronto. Acho que estava mesmo fofo. E assim já aparece a neve aqui em baixo. É uma boa dica. Se vocês quiserem. Imaginem. Se quiserem preencher. Queriam preencher isto tudo até lá acima. Com o azul. Não é? Quando isto acabar de secar. Pegam na vossa caneta mágica. Na branca. E fazem uns floquinhos de neve. Ainda mais. Ainda mais realçam a ideia da neve. Eu vou fazer só aqui uns. Uns quatro. Até porque isto não está molhado. Mas pronto. Fica a ideia. Portanto. Assim. Fica um desenho super simplesinho. Super delicado. E é fácil. Está ao vosso alcance para fazerem. Não faz mal. Kawai Journal. Porque isto vai ficar 24 horas nas stories. Está bem? Vocês podem depois voltar a fazer. Tem amanhã. Domingo. E como sempre. Também deixo os vídeos no Patreon. Para os patronos. Pronto. Ora bem. Que horas temos? 16h50. Eu se calhar vou fechar este direto aqui. E. Nós fizemos dois passarinhos. Se calhar agora vamos às perguntas. Não é? Se vocês vão treinando estes dois. Depois deixamos os outros para outra altura. Se calhar estes aqui. Não sei se vocês estão muito interessados em continuar. Este aqui. Como é que eu resolvia? Eu fazia uma mancha castanha. Por ele todo. Seria essa a minha solução. Uma manchinha castanha por todo. E depois. Este. Estes. Estes tracejados. Quando esta mancha inicial. Que tem só castanho. Fica secar. Não é? Eu depois com o pincel. Começava-lhe a dar este. Este. Esta textura. Não é? Que é quase tigre. Não é? Fazer assim esta. Estas linhas. E então aí. Vocês resolviam o. A carriça bastante bem. Ela tem um formato quase parecido com o pisco. Estão a ver? Até o rabinho tem a. A carriça tem sempre este rabinho. Muito fofo. E pronto. Lá está. Faziam então a primeira camada. Com um clarinho. Aqui mais claro. E aqui mais escuro. Não é? Um degradê. E depois numa segunda camada preenchiam as penas. Aqui o chapim real. Parece difícil. Mas até é bastante fácil. Vocês só fazem o desenho. Definem as áreas. Esta aqui é uma área perfeitamente definida. É um amarelo mais claro aqui no meio. O amarelo mais escuro. E as sombras. Nunca se esqueçam. E depois. Um degradê muito simples. Aqui com este azul. Aqui nas asas também. Tenho aqui este branco que devem deixar. E aqui os retocos com o preto para fazerem o corpo dele. Se quiserem procurar na neta outros pássaros. Estão completamente à vontade para fazer os vossos passarinhos. Eu se calhar ficava por aqui. Não sei se vocês têm dúvidas. Queiram tirar. Eu tentei que eles ficassem bastante simples. Pá. E é isso. São 16h52. Assim acabamos um directo de uma horinha. E não fica demasiado extenso. E espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Já agora. Um à parte. Quem quiser fazer o seu contributo entre aspas para este live. Para eu sentir que vale a pena continuar estes lives também. Vocês podem ir ao link na minha biografia. Aí no instagram. Tem um link que vai para o coffee. O coffee é basicamente um site. Onde vocês fazem uma espécie de. Dão uma espécie de gorjeta vá. Um donativo. Podem dar um euro. Podem dar dois euros. O que vocês quiserem. Podem não dar nada. Porque ninguém me obriga a fazer isto. Mas. Mas pronto. Encontrei esta ferramenta esta semana. A partir de outra ilustradora. E achei que era uma. Uma boa ideia também para. Para sentir que os workshops também têm algum. Tem alguma funcionalidade. E que realmente. Vocês também estão a aprender alguma coisa. E pronto. E é da forma que eu também percebo. Se devo ou não continuar com eles. Pronto. Eu acho que vou ficar por aqui. Se calhar. Não sei. Se depois vir que tenho tempo. Durante a semana faço um outro. Com mais os dois passarinhos. E é isto. Acho que. Acho que está tudo por hoje. Se vocês tiverem dúvidas. Digam. Que eu também posso tirar. Deixei que os passarinhos. Para vocês poderem acabar. Obrigada Ana. Estes se calhar. Vão para prendas de patronos. Aliás. O primeiro. O patrono base. É um passarinho. Ah. Já agora. Para a semana. A Rita Ponciano. Tinha-me dado. A dica. De fazer um workshop. Só de. Ecolines. Em frasco. Por isso. Vamos aos ecolines. Em frasco. Vamos fazer formas. E vai ser um workshop. Mais dedicado. Até para as crianças. A partir de formas. Vamos criar animais. De forma muito simples. Porque. Formas não. De mechas. Perdão. E portanto. Vai ser. Acho que vai ser muito divertido. Chamem os miúdos. Para fazer o workshop. E pronto. E é isso. Espero que vocês tenham. Um bom fim de semana. Uma boa semana. Uma boa semana. Vamos virar aqui. Não. É melhor. Eu hoje estou com o cabelo muito desarranjado. Tenham uma boa semana. O lápis do acabamento. Olha Bárbara. É o 2B. Da arte grave. Viarco. Water Soluble. Eu não sei onde é que vocês arranjam este. Este aqui. Comprei em São João da Madeira. Mas. Que é lá. Que tem a loja da Viarco. Mas vocês podem. Podem ver em vários sites. Não sei onde é que. Onde é que. O encontrarão. Mas se não encontrarem este. Não faz mal. Qualquer lápis. Eu até aconselhava. Este 2B. É basicamente. Igual a um 6B. De uma marca normal. Portanto. Olhem. Eu. Se vocês não tiverem a Colines. Podem fazer com a Aguarela. Não se esqueçam. Porque a Aguarela. Também dá para fazer manchas. Eu só quero. É explicar que a Colines. É uma mancha. Que tem. Que tem sempre o mesmo tom. Não é. Nós já vamos conseguir diferentes tonalidades. Por causa da quantidade de água que temos. E por isso. Quem tiver a Colines. Ótimo. Quem não tiver a Colines. Pode fazer com a Aguarela. Porque vai ser mesmo básico. Vai ser com um lápis. Com mancha. E vai ser muito divertido. Eu gosto muito. E é o material que até uso nas mulherzinhas. Que faço. Por isso. Vejo-vos para a semana. Tenham uma boa semana. Obrigada por terem estado este bocadinho comigo. Espero que tenham gostado. E beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.